Pronto meus amigos, estacionamos o carro lá, como vocês viram, vamos atravessar aqui que é para o lado da feira Tem um monte de negocinho da Peppa Pig, Minnie, bonequinha de pano, tomara que ninguém me xinga hoje Aqui na Vassoura lá tinha uns ver, porque eu quero ser filmado na, o que é assim, os busão Quem sabe não tem alguém conhecido de vocês aqui na feira hoje Barraquinha de Zé de Tonho, ponte de moto, piscina de moto Quer vir fazer uma viagem de moto, aqui nesse ponto tem oficina, entendeu, tem um monte de coisa, câmera de ar, solda Porque eu vim aqui, ano passado eu vim aqui Ah tá, por isso que eu tô vindo, é a primeira vez que eu tô vindo Pra cá eu não acho um lugar pra parar, tinha um aqui ó, só que lá é melhor que embaixo da árvore né Olha a igreja universal aqui do lado, olha a igreja universal, até aqui tem igreja universal mesmo Do lado já tem um crédito fácil ó Quer fazer empréstimos? Empréstimos, coitados dos aposentados hein Tô rezando pra ninguém não me xingar hoje hein Daniel Daniel tirou aquela barba de maloqueiro Aí ficou ruim, porque com a barba de maloqueiro os cara Os cara já tremem na base O sol já tá daquele jeito hein No carro era só ilusão as nuvens No ano passado aqui tava mais cheio ainda No ano passado aqui tava mais cheio velho Aqui não tava passando carro no ano passado, aqui tava lotado Quer comprar roupa? Pra cá é as roupas, olha a moto aí ó As torneiras? Caramba aqui tá... Ela tá espalhada pros lados hoje hein E tem bastante roupa gente Roupa, colchão, liquidificador, ventilador Bota aqui parada Melancia A melancia nós pega... Melancia é a última eu carregar esse peso aí agora E a Raquel comprar melancia Olha que bonita Olha velho Gavião de pneu Só no artesanato hein Vamos ver até onde a bateria vence Carrinho de boi Beira de cipó, Bahia Banana Banana Esses caras... Esses caras... Esses caras... Tá fazendo malandrão É? Tá É Gu Olha a cara do Gu aí ó Ei Gu Gu Radinho As mulheres se achar a roupa para Pararam aonde que eu não tô vendo Aí fica difícil de gravar gente A mulher fica pra trás Compramos as rapaduras aqui O parceiro lá pediu pra mim comprar uma rapadura Que eu não consigo lembrar o nome da rapadura aí Rapadura pronta, sei lá Esse carrinho de mão aqui que é bom pros auxílios ó velho O carrinho de mão dele já tá todo zoado né O carrinho de mão dele já tá todo zoado né Olha um carrinho de mão bom aqui Nelê O Cid é esse aqui ó Mas... Compre um ver isso aqui pra ele pô O negócio é grandão ó E os pés firmes embaixo ó E tem uma feira lá pra dentro ainda ó As carnes... Então é aquele de tamanho de carne lá que eu quero ó Nelê Daquele de pedaço assim grandão que eu quero levar com sal ó E aqui vai pegar o que mesmo Daniel? É que não sei Que tu é o mestre cuca pô É o negócio que a gente tem que comprar aqui Umas rapaduras, requeijão Ameixa Ameixa Ah farinha né mesmo tem que comprar farinha Vê quanto tá essa farinha amarela aí Tudo bom amigão? Tá quanto a farinha amarela? Farinha tá R$2,50 meu querido R$2,50? R$2,50? R$2,50 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 Feijão bem limpinho aí ó R$5,50 feijão bom Caramba tá um preço bom o feijão hein É Agora a coisa é garantida Uma coisa que eu garanto aí É? Então essa farinha é boa mesmo É boa mais garantida aí Vou ter certeza É boa mesmo Eu vou querer uns 20kg velho Mas dá pra... É 20kg... Cada negocinho desse aqui é 1kg ou não? Não 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 dá 1kg 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 É 1kg É 1kg É 1kg É 1kg É 1kg Aí se eu botar 1kg vai ser 3kg Eu vou dar uma filmada e volto pra pegar 20kg Beleza? Beleza meu irmão Então vamos lá R$2,50 é baratinho demais o quilo né velho É doido aí É grande a feira hein velho Vou comprar feijão também Vamos pegar aí com esse rapaz Ele é muito simpático hein velho É E nem tem em outros lugares Tem não É mais difícil de achar aqui Essas farinhas amarelas aí né Tão difícil Só que as pessoas gostam mais das brancas né Então vai vendo aí as frutas aí né Pra nós já ir pegando Cara uma feira grande hein É Grande e lotada Não sei se a bateria vai aguentar filmar tudo isso aqui Só o valor aí brother Só o valor aí brother E aí só de boa hein Só de boa hein Que se chama Cisco Boca de cisco Não tá mais não O sol tá daquele jeito hein Se não tiver uns 40 graus Que se chama 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 Nossa a mulher ali chegou Me dá um arrepio velho Rapaz a feira é grande hein Você tá escolhendo o que né Tem umas uvas bonitas aqui ó Maracujá E maracujá né Olha como é que tá bonito os maracujá A uva também ó Será que é sem semente é essa? Olha quanta uva É sem semente é essa não né? Essa aqui tem semente Tem semente Tem semente Tem semente De quatro reais Quatro reais Quatro reais Ele é barato ele é quatro São Paulo é tudo nove reais É é Barato né A mulher foi embora Eu vi que ela vai achar mais pra frente Goiaba? Comprei a goiaba né? Tem negócio não é Tá quanto a goiaba? Quatro Quatro reais Quatro reais a goiaba Quatro goiaba Já dá um quimbo já É grandona Dá? Aí ó Dá mais Vai pegar não a goiaba? Maçã tem Maçã tem? Sim Vai sair né Vamos? Vai sair Aqui é melhor Lá de Nova Sur o pessoal me xingou lá Vai filmar aqui não Olha o feijão Melhor nós comprar o feijão Melhor nós comprar o feijão Cadê o feijão? Cadê o feijão? Ah isso aqui já é verde Olha Quer comprar esse ou não? Vinho não vai fazer Não Comprar boiaba Oi? Pega esse aqui Daniel Esse feijão? Ele é o mestre cuca na cozinha É saco de feijão É saco de feijão É não saco não Vem vendo O feijão tá bonito ó O que você acha do feijão? Pega Vamos levar o feijão hein Quantos litros? Quantos litros Daniel? A gente pode enfeitar É só um litro só ele disse Mas você escoce a mamãe Porque eu tô com fiozinha É Opa desculpa hein Coloca o agrado Ainda tem o agrado ainda Uma mãozada ó Olha ele Olha ele Olha aí Já pega as goiabes e o feijão Já paga aí O que é esse? Feijão? Poxa ó Que bonito Feijãozão ó Um litro Cuidado tá aí Pra não sujar sua roupa aí moça Ela tá querendo derrubar É Vai derrubar Nós pega ela pelo pescoço Olha aí Paga aí ó A mulher já faz uma cara feia Papaga Olha o Gu querendo pegar o feijão Calma Gu É daqui a pouco meu velho Você já quer comer feijão é? É Gu? Olha o olho do Gu Parece o olho de um gato ó Eita 5 reais 5 reais Mandeu 3 reais 3 reais a goiaba 3 reais a goiaba Caramba é goiaba Vai completar 5 reais Vai completar 5? Botei aqui no chão os negócios Quer morder pai? Morde pra ver se tu gosta Tem açúcar Tem uma banana Tem uma banana Tem uma banana dentro ó E açúcar Isso aqui é bom hein Ué Isso aqui é banana real? 3, 2, 5 1, 6 Olha aí ó Ai ai Tem um pouco roxa e um pouco roxa Tem um pouco roxa e um pouco roxa Mas ela é boa Mas ela é boa Tem banana Essa é jubilê Essa é jubilê Boa? Tá aprovada essa banana real ou qual? Quer uma dessa? Uhum Ou quer uma coxinha? Uma dessa Uma dessa? 5 reais Um rapaz vendendo aqui com uma motinha ó E boa viu? Quer aí Daniel? Tem banana no meio essa aqui pô Estão nas bananas real Vai ver o futebol Como era com conta? É bom garoto Como era assim o metanal? Pronto meus amigos Já compramos lá Com a moça simpática da barraca Renata o nome dela Tomei um pastel ali Passa não Banana real Comi duas bananas real Duas coxinhas E tomei duas águas de coco Agora vamos caminhar hein Obrigado Daniel viu meu amigo Valeu Agora vamos caminhar no meio da feira Né Gu? Ô Gu Ô Gu Você quer pegar essa câmera? Quer? Vacila Vacila pra ver Pega Oi Pega Gu Olha a mão E agora vamos pra onde? Usando banheira? As meninas estão todas apertadas Sua filha tomou dois copos de suco E não deu certo Olha o que é jaca ali É jaca com força Essa feira aqui é rica gente Feira bem rica mesmo Bastante coisa pra vender Abacaxi Dois por cinco reais Baratinho Vou voltar ali pro fuso aí E torno gravar pra vocês aí Agora vamos caminhando pro lado de cá hein Pro lado de cá que nós não sabemos que rua que é Tem uma rola de fumo ali ó Tem uma rola de fumo ali ó E nada lhe faz mal Você vai ver combater com fraqueza nas pernas Dormência no corpo Pessoas que tem esquecimento Tem uma rola de fumo ali gigante Olha a grossura do fumo ali ó Olha a grossura do fumo ali ó Você é doido? Já entrou no fumo? Meu amigo O sol dói viu O sol daqui encartilha Cinco reais é pra cá Três por dois Isso é pra dar uma meia aí Essa rola é pra dizer que já fizeram Quatro, três por cinco É tudo baratinho as coisas Esse mercadão aí tá fechado Não funciona mais não é? Tem mais de um, quatro, quatro Os caras abandonou aí Aí é ruim né E a política velha maldita Só pingando o povo Aí começou a mexer aqui no mercadão E nada de demorir ó Tá vendo ali as contas da coluna? Já dá pra ver também ó Ia demorir pra reformar Mas tem quatro, cinco anos que o rapaz disse Tá do mesmo jeito Tipo político aí Que só aparece na hora da campanha né Pra pedir voto Mas pra fazer as coisas não faz Oi filha A gente não pode ir embora Pra dar a piscina do papai? Não, não Vamos pra aquela piscina ali Você não vê a piscina lá não? Tem um clube ali pra nós ir Tá bom? Vamos? A garrafada tem vinte e uma planta Tá falando no rádio ali ó A moto aí ó As carnes ali ó As carnes não adianta comprar que eu vou só na semana que vem ainda É, a gente nem pode comprar a carne agora Nós vamos passar essa semana toda Hoje é quarta-feira Pra comprar a carne agora Pra ir embora na outra semana Melhor comprar na outra semana a carne Três pacotes por cinco ali ó Cebola né Cebola, batata, pimentão, tomate, cenoura Olha os peixes, olha os peixes ali É promoção, é promoção É promoção, é promoção É promoção 35, é 35, é vergonha 35, é vergonha 35 Olha os peixão aí, os peixão seco do sol É promoção de vergonha Olha os peixes né Os peixes até que dá para levar seco ó Peixe ali ó Peixe ali ó Peixe grande danado Estraga, pô Isso aí, isso que estraga mesmo, hein É, quantos da peixe? Baxei a vinte, o outro é quinze Aham Estraga, pô Estraga, pô Eu tenho que pensar agora de estragar, aí vi a tampa o estado aí, né? Quanto tempo? Aí, vai pela rua, é mais de mês. Será que no maleiro do carro, acho que a gente com cheiro forte, mas não? Não, não sei, para a nossa prática, a barra, toma um pouco de farinha, para eles não grudarem um no outro. Beleza, eu vou, semana que vem que eu vou viajar, eu volto aí para pegar um, valeu, hein? Vou dar o pau, é? É. Olha o peixe aqui, olha, vei. Aí é, peixe grande os daqui, vei, né? Peixão. Olha que pastel aqui, vou comer pastel. Pastel, pastel, comei pastel aí? Vai. Quanto é o pastel? Olha o tamanho do pastel, não é nem para comer, não. Pastel grande da bixi. Carne mista. Carne mista. Mista é o quê? Mista mista. Mista mista. Você não vai aguentar comer não o tamanho do pastel. Não, carne. É água. Não é nem sei se o rapaz aguenta comer o pastel aqui. Não queremos. Então, vamos continuar aqui na filmagem, só falta 30% de bateria aí na feira. Vamos dar um giro para o lado de cá, que eu não fui ainda. O pessoal que está aqui procurando coisa para comprar e eu tento fazer os vídeos aí para vocês, hein? O negocinho aqui é um trabalhozinho chato. Depois eu vou voltar no rapaz da farinha para comprar. A farinha ali está amarela, mas está com branca junto, hein? Olha a rapadura aí. Olha a rapadura. Pegamos a rapadura ali depois. Estou procurando um lugar para trocar, tirar um goma aqui da pulseira do relógio do sogrão, né? Esse lado de cá é mais vazio. Vem cá a pouco partiu para o clube, hein? Grandão, né? Estou olhando para os lados para ver se eu achar o lugar. Ali, olha, Nenê, ele tem um lugar de relógio ali na frente, ó. Já achei, já. E aí, está quanto? Aqui já é um real a mais do maracujá, hein? Vamos ali, ó. Entra aí. Ali nós tiramos um pedaço da pulseira do velho aí. Cadê? Estou vendo. Não é nada, pessoal, tudo sem máscara, hein? Você tira a pulseira. Tudo bom? Tira gomo, pedaço da pulseira do relógio aqui? Não. Onde é que tira? Ali na rua do Banco do Brasil. Rua do Banco do Brasil. É onde que é essa? O lugar vende o relógio, mas não tira o gomo lá da pulseira. Olha as castanhas, isso é 20 reais um pacotinho de castanha. Aqui deve ser barato, ó. É, nada. Dá pra me contar isso. Pra cá é São Paulo. É uns 20 reais esse pequenininho, hein? Olha isso aí, quanto é que está? 21, olha aqui. 21 e 20 cada saquinho, hein? Não, na quantidade faz 20, né? Não. Não. As rapaduras. E as rapaduras é quantas? Essa daí tem um destreja, essa aí é o que tem um destreja. Essa daqui é o que? A Serenta. Serenta? Mas é de cana também. É de cana? É de cana. Tem outra, é que o rapaz que é uma rapadura diferente, eu não sei qual que é. Aqui é a Serenta. Será que é isso aí? É outro nome, é isso aí, não. É de vários tipos de nomes. É um menino. Rapaz, isso aqui é... Aí é de Goiás. Será que não é essa? Não posso, tá? Eu não. Eu vou levar umas rapaduras dessas aqui, né? Os amendoins, ó. Os amendoins, não. Eu vou levar só, acho que eu vou levar a rapadura, só que eu vou levar... Eu vou levar a farinha que eu vou pegar ali, é uns 20 quilos. Aí depois eu volto pra pegar a rapadura, que é pesado. Né? Tá bom? Valeu. Ficar levando esse monte de rapadura aí. Não sei. É dura, cara. É dura? Não é esse nome, não é outro nome que o Francisco falou pra mim. Não é melhor a gente pegar as coisas aí? Ah, é mesmo. É... Eu vou pro esquenta. Eu vou usar uma bateria demais. Agora vamos agilizar a nossa vida aqui, comprar o que tem de comprar, porque a gente não pode ficar fazendo só vida, né, Dani? Tem que cuidar da nossa vida aqui. Olha os boné. Cuidar da vida aqui. A feira é boa demais, velho. Nossa, eu gostei demais dessa feira. Tem que ter a torneira. Torneira? É. Tem que comprar a torneira, hein? Tem que arrumar um materialzinho de construção. Não, ali não é não. Vixi, é melhor no Rio Algo, não? Por aí nós já vamos, já é na volta, é. Tem roupa, hein? Tem roupa com força. Olha as regatinhas legais, ó, velho. Eita. Né? Atacadão, grupo 10. Vamos lá pegar as meninas que ficam lá na barraca de pastel. Quero é que eu quero falar com isso aí. Tá bom, joga depois. O Luiz não já acerta, vai voltar pra aquela barraca, hein? É. E só deixar a pessoa aqui doida. Olha o tanto de chinelinho aí, ó. Chinelinho. As filas ficam fora aí, mano. Ah, porra. É, as filas é tudo aqui, assentado e tudo mais, velho. Só pra ir na lotérica. A pop-100, bonitinha essa pop-100 aí, toda arrumadinha, ó. Os protetorzinhos de carenache tem, hein? Então, meu povo, vamos ficar por aqui que a gente tá aguentando de tanto sol, né, daí? Aqui parece que tá aí abandonado. Deixa eu filmar aqui. Olha como é que tá, gente, ó. Cheiro de esgoto podre. Bem que o tiozinho falou. Tá abandonado mesmo aqui, ó. Cheiro horrível. Chega até em bicho ali na água. A mulher vem gritando ali. Meu Jesus. Pessoal de cipó aí, população. Vai pra cima do prefeito, né, né? Negócio abandonado assim, não pode não. Tem cobrado esses caras. Esses caras vivem pedindo voto. A mulher que ganha, não faz as coisas. Um monte de coisa abandonada aqui. A feira é sensacional. O pessoal é bem legal. Nota mil mesmo. Diferente de Nova Soros. Tinha umas pessoas que foram me xingando quando eu tava filmando, mas eu não ligo, não. Eu vou cortar as partes que eu não acho legal. E bola pra frente, né? Então é isso aí. A farinha tá comprada, hein? Vamos lá, farinha. Tchau. Vamos lá, Gabriel. Vamos ver se tu tá forte mesmo. Tá ali, farinha que não vai faltar esse ano, hein? Então é isso aí, pessoal. 8% de bateria. Vamos finalizar aqui o nosso vídeozão na feira de cipó. Perguntei ao rapaz aqui como é que foi a epidemia de coronavírus. Graças a Deus aqui foi bem tranquilo. Né? Agora, metei marcha ali pra tomar banho de piscina, tá bom? E trocar de bateria e fazer um outro vídeo aí.